Música Morrendo o dia a gente vê lá bem distante O sol brilhante esconder no fim do mundo Em um segundo os passarinhos vão embora Na tarde morta é um silêncio tão profundo A lua vem com seu brilho cor de prata Beijando as matas no final de uma alegria Oh, sabia, ser esteio da floresta Fazendo festa, dando adeus pra mais um dia É assim, seu moço Oh, meu céu, cor de anis É assim, seu moço O sol, as belezas do Brasil No outro dia o sol desponta atrás da serra E a mãe terra recebe o seu clarão O sertanejo persistente em sua luta Volta ao trabalho pra o sustento da nação Este caboto no recanto onde mora Não paga água e nem luz no fim do mês A natureza lhe oferece gratuito De tudo, de tudo, de tudo, de tudo O fogo que Deus fez É assim, seu moço, o meu céu por diante É assim, seu moço, as temezas do Brasil